E se eu me perder por te amar Não posso esquecer de me lembrar Que tu e eu nunca foi pra durar Devia saber desmasgarar E não me deixar enfeitiçar Por anjos que nunca via voar Olha que guiso de não saber Ser fiel tem um preço a pagar Fecham-se as portas Só te resta solidão E se eu me perder por te amar Não posso esquecer de me lembrar Da canção que acabou Até que eu comecei Não posso esquecer de me lembrar Não posso esquecer de me lembrar